Eu queria falar sobre um personagem importante Que vai ajudar a gente a responder A pergunta que foi colocada anteriormente Que foi essa aqui Qual a origem principal das barbaridades realizadas pelo Hamas E também por outros grupos terroristas Como o Al-Shabaab Como vários outros aí O Estado Islâmico O Boko Haram E outros mais aí Eu queria falar sobre o personagem Um teólogo islâmico Que viveu de 1173 a 1328 Conhecido como Ibn Taymiyyah Ibn Taymiyyah Vamos falar um pouquinho sobre as suas obras O que aconteceu no seu contexto Para nós podermos entender Que existe uma influência desse teólogo E dos seus escritos no terrorismo contemporâneo Aqui está o túmulo Que muitas pessoas vão ali visitar o túmulo Ali num cemitério lá em Damasco Um cemitério do sufismo Do sufis Ali em Damasco, na Síria Então o Ibn Taymiyyah Ele foi um estudioso islâmico medieval sunita E trabalhava com lógica E escreveu, deixou uma quantidade de obras aí grandes Muitos tratados Muitos comentários teológicos Ele viveu durante os tempos conturbados Das invasões mongóis Então nós podemos ver que nesse período Onde viveu a Ibn Taymiyyah Houve uma invasão Os mongóis estavam dominando toda aquela região E ele testemunhou a destruição de Bagdá Então é interessante entender Que ele vive nesse contexto Um muçulmano que vê Um povo não muçulmano Os mongóis Invadindo e conquistando a região Então é conhecido Essa invasão dos mongóis É conhecida como o Cerco de Bagdá Isso ocorreu aí em 1258 Durou 13 dias E aí a gente vê que O califato Que era Naquele período ali Era o califato do Abbasid Ou Abbasida E naquele momento a gente vê que Há essa queda desse califato Eles são vencidos Então a gente vê Só pra gente lembrar Que esse califato Abbasida Durou de 750 a 1258 Ok? E esse califato Chamado de Al-Hilafa Al-Abbasidia Al-Abbasidia E Ele Foi estabelecido Por descendente de Alabas Que é tio de Maomé Que derrubou O califato Omíada Ou Umayyad Então É bom a gente se localizar Na história Então a capital mudou Para Bagdá Do Esse novo califato Abbasid Que é o atual Iraque Bagdá se tornou Um importante centro De aprendizado E cultura islâmica É importante Observar que Eles consideram Que esse período Era o período Da era de ouro Então muitas coisas Na área científica Na área da saúde Muitos escritos O Alcorão Se torna Muito mais Divulgado A língua árabe Ela Solidifica Como uma língua Uma língua franca Na região Muitos avanços Na filosofia Em várias áreas Então é importante Existe também Um legado Ele entrou em declínio No século X Onde ele É destruído Realmente Pelos mongóis Em 1958 Liderado por Hulagu Ham Então o último Califa Desse período Abbasid Foi Al-Mustan E ele foi Executado Pelos mongóis Então Ibn Taymiyyah Ele vive Nesse período Onde O povo dele Perde Conquistado Então é muito Importante A gente Entender Que o Ibn Taymiyyah Ele Começa A se opor As inovações Na verdade O Ibn Taymiyyah Ele coloca A culpa No povo muçulmano Vocês estão Se enfraquecendo É preciso Que vocês Estudem mais O Alcorão E A vida Do profeta Maomé E o que ele fez Então É O livro O Alcorão E o homem O modelo Que é Maomé Então isso é importante A gente entender E aí O Ibn Taymiyyah Ele defende Então o retorno A um Islã puro Ao Islã Lá da época Do profeta Sem nenhuma outra Nenhuma outra Interpretação Significa que O Alcorão Deve ser interpretado Literalmente E nós temos que Ler ali Sobre O que Maomé Fez E ele vai dar Um exemplo Para nós É o homem E o livro E ele emite Uma ordem Chamada de fatua Permitindo Um jihad Contra Muçulmanos Se eles Não Preservarem Esta ideia Do homem E o livro Se eles não Se eles saírem fora Da lei Sharia Que foi instituída ali Então é importante Observar que Ele vem Trazendo Essa Esse peso Para a população Ou vocês Seguem o profeta E o livro Do jeito que tem que seguir Como era lá atrás Ou Vocês vão ser Penalizados Por isso Então isso Era para todo mundo Mongóis que se converteram No Islã Naquela época Mas estavam ainda Com um pé no Islã Um pé Nas crenças Do Mongóis Então Nesse período Ele deu uma ênfase Grande ao monoteísmo Chamado de Tawhid Que é Uma A unicidade De Deus Uma unicidade Absoluta Nada pode arranhar A unicidade Absoluta E matemática Deus é um E não queiram Colocar Jesus Maria Qualquer outra coisa Próxima a Deus Porque Vai ser aí Um pecado E você vai entrar Nessa lei aí De ser penalizado Então ele foi Um crítico De abordagens Filosóficas Como a lógica Que ele sentia Comprometer A unidade de Deus Qualquer coisa Que comprometesse A unidade de Deus Ele batia pesado O Ibn Taymiyya Ele Influenciou Por exemplo Um Teólogo Islâmico Chamado Muhammad Ibn Abdel Wahab O Wahab Foi o fundador Do movimento Do Wahabita Parte desse movimento Ali está na Arábia Saudita Nos dias de hoje Seus pontos de vista Foram controversos Na sua época Depois que ele morreu Ele foi condenado Por alguns Como um cara Ultra extremista Mas ele deixa Esse legado E influencia Muitas e muitas Gerações De teólogos Muçulmanos Devotos Ok? E com Mentalidades Fundamentalistas Então O Ibn Taymiyya Foi um intelectual Islâmico Influente Complexo E por vezes Controverso Cujas ideias Ressoaram Por séculos Ele é uma figura Importante Para nós Compreendermos O pensamento Islâmico Medieval E os movimentos Extremistas Como os salafes Nos dias de hoje Também O Hamas E outros grupos Terroristas Compreendermos Música Obrigado.